Ei, você já pintou uma peça de argila? Pois é, eu não, mas é o que eu vou tentar fazer nesse vídeo. E aí galera, voltei e dessa vez eu já estou no segundo período e eu estou tendo uma matéria que é muito legal, que é a matéria de tridimensionalidade. Tridimensionalidade envolve tudo que é tridimensional. E no começo das aulas, uma das coisas que a gente usou foi a argila. E aí em uma dessas aulas eu fiz esse cachorrinho. É um cachorro. É porque algumas pessoas falaram que parecia um porco, mas não um porco, é um cachorro. E aí o primeiro passo, né, a primeira coisa que a gente faz é ir lá moldar ele com a argila. Aí a gente espera essa cara. E aí, como a professora gostou, ela quis fazer a queima dele. E aí quando eu realizo essa primeira queima, ele fica só como biscoito ainda. Isso aqui não é cerâmica. Tá como biscoito. Pra virar cerâmica, vocês passam o esmalte, né, e tal. E aí você faz mais uma queima. Que é numa temperatura muito mais alta. E aí ele vira aquelas peças assim, brilhantes e tal. Mas como eu não vou poder fazer essa segunda queima, eu decidi que eu vou pintar ele pra ele não ficar parecendo um porco. Então, como eu falei, vou usar tintas acrílicas. E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não vai ter problema. Pronto, gente, agora que eu tô com essas partes bem marcadas, eu vou começar a pintar. Pronto, gente. Então, pessoal, por enquanto ele está assim, bem inacabado. E eu devo fazer mais alguns detalhes, né, fazer mais uma camada aqui pra partir de uns pelos e tudo. Trabalhar mais no molho, que não tá legal. E assim que eu terminar, eu posto lá no Instagram. Então, já aproveita e segue aí. E é isso. Como eu disse, eu nunca fiz isso antes. É a primeira vez que eu pinto uma peça de argila. E eu acho que não tem problema pintar ela com a tinta acrílica, porque a tinta acrílica é feita de polímero plástico. Nossa, Deus, a língua não tá ajudando, né? Mas a tinta acrílica é feita de polímero plástico. Então, ela só vai criar essa camada aqui, meio que impermeável, assim, em volta dela. Mas é bom lembrar que, tipo, por mais que você tenha pintado com a tinta acrílica, você não pode molhar isso, né? Senão vai desmanchar. Como ainda não é uma cerâmica, ela ainda estraga com água, né? Vai desmanchar. Então, se você fizer alguma coisa assim parecida em casa, tentar não colocar em um lugar que vai molhar, alguma coisa assim. Mas é isso. Eu acho que vale a experiência. É uma forma de pintura também, né? É uma pintura 3D, assim. E é bem legal. Eu gostei de fazer. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu amo esse cheiro de tinta acrílica, que eu tenho cheiro muito bom. Nossa. Enfim, é isso. Um carinho de cachorro. Um carinho de cachorro.